Oi pessoal, meu nome é Fábio, acabei de pedalar 32 quilômetros, voltando do trabalho para casa, deixei a bicicleta na garagem, estou começando meu treino de corrida, estou aqui no comecinho ainda, não deu nem 2 quilômetros, passou um brother, o cara é Iron Man, o cara foi para o Mundial de Kona, Iron Man, é muito fera, o cara me passou dando incentivo, isso que é inspiração cara, você não faz ideia da inspiração, da motivação que esse tipo de incentivo tem, mano é muito forte, valeu Patrick, você é o cara, você é monstro velho, vamos lá, 2 dias atrás, no meu treino longo de fim de semana, eu mostrei no vídeo, vou deixar o card aqui no final da miniatura, vou fazer meu treino longo, para treinar no calor, treino longo com calor, saí um pouco antes das 8 da manhã, com sol, dia quente já, mas eu não quis aliviar não, eu quis me aclimatar, me adaptar para uma situação de calor, que para mim é o pior cenário, quem acompanha, já ouviu eu falando isso várias vezes, e, dando o que deu, perdi 3 quilos, isso significa que eu estava com um déficit de 3 litros de líquido, de reposição, mesmo levando 2 garrafas de água, tomei mais de 1 litro de água durante o treino, entre 1 litro, 1 litro e 300, um pouco menos de 1 litro e meio, aquela garrafa dela 700 e poucos ml, e eu, ainda ficou um pouco, um pouco de uma garrafa, vai, e, então, fiquei devendo 3 litros, 3 litros, porque estava muito calor, eu estava suando muito, eu tinha uma meta de correr 30 km, corri 25, porque eu achei prudente parar, foi a decisão certa, porque eu já estava deficiente, só que depois eu tive que andar mais uma hora, mais uma hora de caminhar lá no sol, mas pelo menos não estava com tanto esforço, né, enfim, comentando a desidratação, ok, esse nível de desidratação é preocupante, ok, eu tinha uma estimativa de perder até 2 quilos, que já era um pouco preocupante, perdi 3, é preocupante, é minha escala, tá, não tem nenhum fundamento científico isso aí, e em 2017, quando eu corri a maratona de São Paulo, eu corri 25 km, perdi mais de 4 quilos, entre 4 e 5 quilos, ok, que é super preocupante, muito, muito grave perder tanto, então eu tenho que trabalhar a reposição, trabalhar a, eu tenho que tomar mais água, e não só água, né, porque eu não posso repostar com água, porque o suor não é só água, ele tem sais, certo, tem eletrólitos, eletrólidos, e então tem que repor cápsula de sal, eu prefiro repor geocarboidrato, carboidratos em geral, tem gente que é low carb, que não repõe carboidrato, eu prefiro repor, e eu tenho que trabalhar isso aí, mas esse vídeo é um sinal de alerta, pra você se conhecer, pra você treinar, pra você perceber os sinais, os sintomas que seu corpo dá, as sensações, e treinar em vários ambientes, né, treinar no frio, treinar no calor, pra você perceber qual é a resposta do seu corpo, do seu organismo, treinar no frio, em várias situações, é, tem gente que treina em jejum, mas eu não curto não, mas se você acha que é válido, o ideal é procurar uma orientação, né, de um profissional, nutricionista, educador, educadora física, mas treine bastante, quanto mais você treinar, mas você que se capacita, olha, pé de manga aqui, ou é só manga, várias mangas aqui, então vocês, treinar bastante, você se capacita, mas você também se conhece, se conhece como é que você reage, e cada dia é um dia, né, às vezes você acorda bem, às vezes você acorda mal, às vezes você acorda mal e vai bem, cada dia é um dia, então quanto mais variação, quanto mais estímulos você der, você vai se conhecer melhor, e você vai se capacitar melhor, identifique os pontos de melhoria, no meu caso a hidratação, e trabalhe nisso, ok, um detalhe, que aí é minha percepção, tá, é, durante treino longo, eu não sinto sede, meus sintomas, minha sensação não é de sede, porque eu tô toda hora hidratando, a cada 2, 3 quilômetros, eu tomo 2, 3 goles de água, então eu tô com sede, ok, se eu corro 10 quilômetros, um treino de 10 quilômetros, e não tome nada de água, aí eu vou ficar com sede, no final, mas, no treino longo eu não fico com sede, e mesmo assim eu desidrato, então, a dica é, não espere ficar com sede, pra perceber que tá desidratado, desidratada, ok, se você ficar com sede, pode ser que você já tá num nível muito além do aceitável, aí, você vê, eu não fiquei com sede, e perdi 3 quilos, sem sede, outro ponto importante pra ressaltar, reforçar, é que esses 3 quilos que eu perdi, não foi que eu emagreci 3 quilos, eu não perdi gordura, não perdi massa, eu perdi líquido, 90 e poucos por cento de líquido, isso aí, pouquinha coisa de gordura, como é que eu sei? Isso aí, domingo, antes do almoço, eu fui me pesar, tava 3 quilos a menos, segunda-feira de manhã, ontem, fui me pesar, tava com o mesmo peso, de domingo, antes de sair pra correr, então eu me peso antes de correr, e depois de correr, e vejo que eu perdi 3 quilos, e aí, quando eu cheguei em casa, fui repondo, repondo, segunda-feira de manhã, no dia seguinte de manhã, já tava com o mesmo peso, do dia anterior, antes de correr, então, eu perdi só líquido, minha reposição foi basicamente líquida, comi sólido, óbvio, né? Mas, outra coisa, um sinal bacana que você tá se recuperando, é quando depois que você chega em casa, começa a beber, tomar líquido, repor, você vai no banheiro, o primeiro xixi é bem escudo, né? Tá bem desidratado, depois que você continua indo, isso é um bom sinal, porque, seu sistema, não é o sistema digestivo, seu sistema excretor, está funcionando, acho que é excretor, se não for, eu ponho aí na tela qual que é o sistema, então, é um bom sinal, você ir ao banheiro, significa que seu corpo está funcionando, por outro lado, se você ficar muito tempo sem ir, é um sinal que pode não tá legal, pode estar em algum problema, então, é isso, continua acompanhando, se inscreva no canal aí, deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, na área apropriada, e, tamo junto, hein? Obrigado por acompanhar, e um abraço, tá ficando escuro já, já, já! Falou!